Você é fã de batata chips, mas nem sempre compra porque ela é cara demais? Sabe de uma coisa? Ela pode ser caseira, barata, crocante, muito mais saborosa e é o vídeo que eu vou ensinar a fazer hoje. Você tá comigo, Chef TV Show? Vamos cozinhar! O primeiro passo para uma boa batata chips é a escolha da batata. Nós temos vários tipos no mercado e eu escolhi hoje a batata Asterix. Ela é uma batata que tem mais amido, mas tem menos água. Por que é importante ter menos água? Porque quando a gente for colocar ela na fritura, ela vai entrar em contato com o calor. O calor vai expulsar a água de dentro da batata. Se você utilizar uma batata que tem muita água, ela vai demorar a fazer isso. A batata pode ficar murcha e uma pode também grudar na outra. Então é sempre bom utilizar a que tem menos água, que ela vai ficar crocante muito mais rapidamente. Eu hoje vou utilizar um mandolim. Essa ferramenta que serve para a gente fazer tiras da batata e deixar essas tiras com espessura uniforme. Se você não tiver isso em casa, você também pode fazer com a mão na faquinha, tem que caprichar mais no corte. Existem vários tipos de mandolim para você comprar. Existem os profissionais e esse aqui que eu estou usando hoje, que é o do dia a dia. O profissional tem a opção de regulagem de altura de corte. Ou seja, você pode fazer mais fino ou mais espesso de acordo com o seu gosto. Mas esse aqui que é bem baratinho, dá para o gasto e dá muito. Outra dica importante, como a gente vai cortar a batata? Ela é comprida e estreita. A gente pode cortar assim, que vai ter pétalas pequenas ou pode cortar no sentido longitudinal, que vai ter pétalas maiores. Eu prefiro que as pétalas sejam maiores, porque se elas forem muito pequenas, o óleo vai afetar muito rápido. E a batata tem tendência a ficar muito escura. O que vai dar um tom mais azedo na hora de a gente degustar. Eu vou utilizar ela com casca e tudo, porque essa casca aqui também é muito saborosa e eu já lavei. Então assim, lava bem a batata e depois só seca e utiliza. E tem muito mais conteúdo do Chef TV Show te esperando nas minhas redes sociais. Vai no Facebook e no Instagram, Chef TV Show. Me procura lá, me acha, me segue. Vamos que amigos! Eu vou cortar ela só a metade. Isso é proposital, porque essa outra metade eu vou utilizar para uma outra receita de batata rústica. Se você quiser aprender a batata rústica, vai aqui no card que a receita está te esperando. Então, nós já temos as pétalas de batata. Você pode ver que eu puxo aqui, ó. E eu estou segurando só uma, mas elas vêm todas grudadas. O que é isso? É o amido. A batata solta o amido e ele faz com que as pétalas grudem. O que a gente vai fazer? Eu vou levar essas batatas lá para a minha pia, vou lavar elas e vou descartar essa água. Depois que eu descartar a água, eu vou secar essas batatas e aí então a gente vai para a parte da fritura. Eu vou utilizar a temperatura da minha fritadeira em 160 graus, porque ela não é tão quente nem tão morna. A batata vai fritar por inteiro e vai ficar bem crocante. Se você utilizar temperaturas muito altas, a batata pode queimar. Então, a temperatura do óleo também é importante. Outra coisa importante, você precisa largar as pétalas no óleo com cuidado, é claro, mas uma de cada vez. Por quê? Porque se você largar todas ao mesmo tempo, quando ela começar a fritar, vão todas grudar. Então, vai o meio ficar cru e ela não vai ficar nada boa. Então, paciência, porque é bem rápido a fritura. Fritei as batatas, ó, bem crocante, bem sequinha. Essa cala ainda está quente. É nessa hora que a gente deve salgar. Eu tenho aqui sal e pimenta do reino misturado. Então, ó, sal e pimenta do reino, dá uma chacoalhadinha para elas de baixo virem para cima. E agora, mais um salzinho com pimenta. E eu tenho aqui também salsinha desidratada. Eu vou utilizar essa salsinha desidratada aqui também para dar um aroma e toda uma corzinha especial na batata. E a apresentação também é importante. Então, eu vou dar algumas dicas de você apresentar isso aqui para os seus amigos, para os seus convidados ou talvez para os seus clientes, né? Vai saber. Isso eu digo para quem está acompanhando o meu canal, é de São Paulo, do Rio de Janeiro. Não vai me copiar a minha batata se for daissara, né? Pelo amor de Deus. Aqui eu tenho uma tábuazinha de pedra de ardosa. É uma tábua muito legal para você apresentar, mas você também pode pegar uma tábuazinha aí de madeira. A tábua que você tiver a mão. Aquelas tábuas também de bambu são muito boas para esse tipo de preparo. Eu vou pegar uma pedra aqui, ó. E vou apresentar uma porção de batata só na pedra. Então, eu vou pegar um guardanapinho. Vou abrir ele aqui. E vou dispor as batatinhas aqui. No outro eu vou fazer a mesma coisa. Vou entrar com o guardanapo aqui. Vou colocar as batatas. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou tombar essa aqui. Para dar uma apresentação ainda mais diferente para vocês. E eu vou fazer também o molhinho para acompanhar se a batata é um molho picante. Então, eu vou utilizar aqui, ó, ketchup. Eu vou pegar, adicionar um boquinho nessa ketchup de melado da cana. Tá aqui o melado. E pimenta calabresa, porque o agridoce tem tudo a ver também com picante. Pimenta calabresa aqui. E agora é só mexer. E essa então foi a minha batata crocante, a minha batata chips. Não precisa comprar aquela industrializada cheia de conservantes. Vai por mim, faz a caseirinha, que é rápida, que é prática. E principalmente é barata e é com produto de verdade. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tem muito mais receita aqui esperando no canal do Chef TV Show. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.